Troquei você da minha estante Pro álbum de fotografias E apaguei qualquer sinal Da tua geografia Sobrou o espaço que você Deixou na minha vida O tempo vai se encarregar De fechar essa ferida Estranha a paz Invade as horas do viver Traz o bem Que se quer pra esquecer Depois que você se foi Ficaram cacos pelo chão Eu junto forças pra juntar Os restos do meu coração Ficou mais claro pra entender Coisas que eu nunca serei dono Esse silêncio é especial Mas esses dias de abandono Estranha a paz Invade as horas do viver Traz o bem Traz o bem Que se quer pra esquecer Estranha a paz Invade as horas do viver Traz o bem Que se quer pra esquecer A paciência vai trazer As chaves da prisão As chaves da prisão De posse desse céu azul Assinarei o teu perdão Estranha a paz Estranha a paz Estranha a paz Invade as horas do viver Traz o bem Que se quer pra esquecer Estranha a paz Invade as horas do viver Traz o bem Que se quer pra esquecer